Música Enquanto para Jericó o bom Jesus passava Um cego filho de Jacó sem se cansar clamava Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor A multidão vem do clamar, sei que ela lhe dizia Mas ele sem a escutar, mais forte repetia Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor Jesus então mandou chamar o cego que gritava Que veio logo sem tardar, mas que ainda se clamava Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor Jesus pergunta com prazer Que queres que eu te faça Jesus, eu quero hoje ver Por teu poder e graça Então Jesus lhe respondeu E a tua fé te salvou E logo viu o parte meu E ao bom Jesus louvou E ao bom Jesus louvou